Música Levanta todo o meu marido, vai fazer uma caçada, levanta todo o meu marido, vai fazer uma caçada, escolha eu e mim, tranquilo, sai logo do meu marido. Levanta todo o meu marido, vai fazer uma caçada, escolha eu e mim, tranquilo, sai logo do meu marido, vai fazer uma caçada, escolha eu e mim, tranquilo, sai logo do meu marido. Levanta todo o seu marido, vai fazer uma caçada, escolha eu e mim, tranquilo, sai logo do meu marido, aplaudiu tudo o meu marido, vai fazer uma caçada, escolha você eu e mim, tranquilo, sai logo do meu marido. E no Yetico, o seu marido ou inf 프로itutional, valeu Gala e Fluminense, a escolha eu e mim, tranquilo, sai logo do meu marido, sai logo da caçada, пойдem-me, intuitively, sai logo do meu marido e imedien cirúrgito, vai fazer uma caçada, escolha. pela empresa TempoXL, em parceria com os Centros Paroquiais de Brunhasa Velha, Chãs de Tavares e Cunha Baixa, com o apoio do município de Mangualdo. Na fase de projeto piloto, que decorreu entre 2011 e 2013, foram realizadas cerca de três centenas de sessões de animação sénior e 15 atividades intergeracionais, envolvendo 90 idosos e 60 crianças.